Oh, meu Deus! Já é hora de dormir. Vão todos pra cama. Esperem! Esperem um momento! Ah, princesa, dormem em nossas camas lá em cima. Mas vocês são de dormir? Ora, vamos ficar confortáveis aqui. Na... na... Na fogueira! Na fogueira! No fogo! Não, 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 quero dizer... Dormiremos bem, não é, amigos? Ah, sim! Dormiremos bem! Não se preocupe conosco. Dormiremos muito bem! Pode subir pro quarto, meu bem. Bem? Já que insistem... Boa noite! Boa noite, princesa! Dormirem bem mesmo? Claro que sim! Dormiremos muito bem! Então, pelos sonhos! E pra você também! Abençoe os sete anõezinhos que são tão bons para mim. E realize os meus sonhos também. Amém. Ah, é? E faça o zangado gostar de mim. E é isso. Droga, era só o que nos faltava. Ah, é? Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL